Agora não, 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 peraí, muita calma Pois é, porque se a gente tem, exatamente, mas a gente precisa se apropriar das tecnologias A gente precisa potencializar nossos negócios Senão a polícia vai estar sempre no rolê com a gente, querendo criminalizar nossas práticas Tá ligado? Então assim, eu quero aqui apresentar a vocês, essa turma aqui, ó Uma negrada da pesada, salva de palma pra essa negrada que eles vão falar do empreendimento deles Eu vou citar alguns, e alguém pode dizer, ah Bete, mas tem tua filha, tem, e a gente vai botar a filha fora Se ela tem empreendimento, a gente vai botar o povo da casa também, porque a gente acredita nele E eu acredito pra caralho na juventude desse país Principalmente a juventude periférica, a juventude preta, que é potência nesse país Eles veem a gente, eles veem essa galera aqui, ó Eles veem tudo muito suspeito, e a gente vê como potência Porque as periferias estão produzindo pra caralho É porque existe um racismo estruturado, bem, venha Não interessa, venha, venha, senhora Essa menina aqui, meu amor, vem, uma mulher trans Ela é psicóloga Ela é psicóloga E ela tem um projeto bota, um projeto massa Que é atender nas periferias O que é que pode pagar um psicólogo? O que é que pode pagar um psicólogo? Porque a sociedade adoece a gente A nossa sociedade tá doente pra caralho E a gente tá adoecendo juntos, sabe? Então o que é que pode pagar? Essa preta aqui, ela faz esse atendimento E às vezes a gente não sabe Porque não chega até a gente essa informação Enfim Eu tenho aqui Almi Almi é um cozinheiro Ele é um mestre Da arte de cozinhar Cozinheiro de navio Ele já percorreu Muita gente não sabe É um negão que mora aqui no Catambu O cara já percorreu vários países Vários países É o homem da pimenta É, né que chamou, né, meu filho? Ele vende uma pimenta que é um babado, viu? Quem gosta de pimenta É, chegou de São Paulo agora Tava numa feira preta Como é o nome da feira? É de sua favela Tava lá disputando no Brasil inteiro Inclusive o resultado dos que Foram selecionados Foi até para a Rede Globo Enfim Não quer dizer nada Mas é mídia Então a gente tem Almi Com Rodara A gente tem Cadê seu coca? Você só bota o coca lá na meta Cadê seu coca? Não estou entendendo esse rolê Isso é índigo Os indígenas Cadê seu coca? É, pode não, né? Tá certo Então Chega aqui mais pra frente Aqui é Caboré É Bruno, mas É Caboré indígena Aqui também é indígena Aqui é Ele tem um Empreendimento, não é isso? Ele vai falar A galera vai falar Só pra gente Potencializar Ele tem um empreendimento Que é um moscô, né? É uma bebida que ele faz Babado Essa bebida Ele vai explicar lá A gente tem Dereck Vocês devem ver Dereck Direto aí Esse caba aqui É um homem trans também Porque a gente é fora da caixa Viu, galera? A gente não quer saber de padrão, não Foda-se o padrão A gente quer, galera Que o sistema não reconhece Então Dereck é um homem trans Eu vejo o Dereck Numa mola do caralho Vira e mexe Ele tá aí, ó Subindo e descendo ladeira Com um carro de mão Vendendo cervejas Que é trabalho O país não tá produzindo emprego Então a galera se vira como pode E ele também tá com a pizzaria massa Tá estudando pra caramba A questão Como pizzouro, né? Pizzaiolo E tá com a pizzaria massa Ele vai falar aqui também Foi um dos selecionados Mora aqui no Amparo Na quebrada aí no Amparo E é uma figura que Tá na mola Vive sendo discriminado Vive levando pau aí Quando chega no bar Como sofreu uma violência Um racismo estrutural Nos bar, nos bacana Que é linda Porque tem olinda Quando a negrada chega Eles acham que a gente não tem dinheiro Né, Dereck? E aí ele foi proibido De entrar no bar Chegou um carrão Os playboys da classe média E deixaram ele entrar E o negão Esvolvou no danado Bom, enfim Aquilo que todo mundo Que é da perifra Preto e preta Conhece Tá ligado? É mais um empreendimento A gente tem Carol Chega aí, Carol Essa preta aqui É roceira demais O empreendimento dela É a cabaça Essa mulher é maravilhosa Não é porque é minha filha Ela trabalha com a saúde A saúde integral A saúde A saúde da alma A saúde do espírito A saúde do corpo A saúde da mente Ela produz Fitoterápicos Ela é parteira Na realidade Tá estudando Tá estudando bastante Com as velhas parteiras Aqui de Pernambuco Que é muito digno, né? Ela vem da Bahia Lá da Chapada Pra estudar Com as parteiras tradicionais Principalmente As parteiras indígenas Aquelas velhas indígenas Que sabem das coisas Que tem a ciência De botar menino no mundo Mas ela tem a cabaça Que é um projeto maravilhoso Ela fez o Casa de Oxum Que é cuidar A gente precisa entender E nem tudo tá Olha A gente tá refém dos hospitais Os hospitais não tem vaga A gente tá fodido, minha gente E tem que falar real mesmo A gente adoece Fica nas matas Fica nos corredores dos hospitais Porque a gente perdeu a autonomia A gente perdeu a autonomia De cuidar do nosso corpo Uticamente as nossas avós E as nossas minhas avós Curavam a gente dentro de casa Com a erva que tinha dentro de casa Criminalizaram nossas avós Pra poder sustentar A indústria farmacêutica Inverteram a ordem do contexto Criminalizaram As mães pretas As mães indígenas Indígenas As nossas avós As nossas tias As nossas bisas Pra poder a gente ficar refém De farmácia E dessa indústria Que mata Que é a indústria da farmácia Então eu vou ler Essa preta aqui também é rosteira Porque traz autonomia na saúde Ela vai falar E ela odeia Eita E isso Vai ser bonita E a Lodê Ela é percussionista Ela é uma das grandes Percussionistas hoje Que eu acho que O país está produzindo Ela tem um arranjo Que é a oficina de percussão Para mulheres Porque parece que esse lugar Não é pra gente A gente olha pro cenário da música É só o máximo que toca a percussão Então a gente precisa quebrar também Esse ciclo Machista Que existe E a gente precisa oportunizar Ela aprendeu dentro de casa Comigo E com meu marido Que é o Caetés Porque a mulher tem que estar Onde ela quiser E a Lodê O arranjo dela É oficina de percussão Principalmente de pandeiro Ela é um excelente pandeirista E do arranjo dela também foi selecionada Nós temos aqui outra frente Maravilhosa Ela também trabalha com Com medicina natural Para vocês verem A galera está preocupada com a gente Com a qualidade de vida Essa figura aqui faz cada coisa Além de ser tatuadora Também ela tem o tronco de De tatu Quem quiser tatuar Quem gosta de tatuar Aqui ó Mas ela também trabalha com fitoterápicos Com medicina natural Ela produz Como é o nome da Silvana? Florescer Aia Pronto Florescer Aia Ela vai falar um pouquinho Mas também foi selecionada Para a gente poder Potencializar o arranjo dela Tem mais quem Você Tem arranjo que eu nem sei direito Viu? Porque a curadoria Não foi feita por mim Foi feita por um coletivo Aqui no grupo de obrigada Mas qual é o seu arranjo mesmo? Transista Minha página está lá Amatrança A-M-M-A Beleza Não sei se vocês sabem A transista Ela até recentemente Ela não estava no KINAI Que é um código que existe Dentro do MEI Por exemplo O microempreendedor individual Não existia transista Parece que transista não é nada É uma profissão Como outra qualquer E está no Congresso Nacional Está tramitando Dentro do Congresso Nacional Um projeto de lei Para transformar As transistas Como profissão Dentro do KINAI Isso é muito importante E quem está colocando isso É uma galera preta Lá de São Paulo Eu tive a oportunidade De acompanhar esse projeto A gente também contribuiu De certa forma Para poder ter Como profissão Você tirar a sua nota Fiscal Com o transista Então Ela foi uma das selecionadas Também Nós temos aqui Léo Ele é um jovem de terreiro Ele trabalha com guias Com Brincos, pulseiras, brajais Ele faz adereços de santos Belíssimos A garana do candomblé A galera Que é de terreiro Ele faz adereços belíssimos Então quem Quem frequenta os terreiros Ele tem a página dele E A gente vai chamar cada um Para aí um minuto Um minuto e vinte Que é mais ou menos o tempo Que a gente tem Para soltar depois Isso no No Rios E no Instagram Dizer qual é o seu empreendimento E a importância Da tecnologia Para isso Então Léo também está selecionado Aqui é Babi Chega aí para vir Aqui é Babi Essa preta também é foda Ela tem uma marca Ela tem uma Uma empresa chamada Máfia Feminina É babado A empresa dessa menina aqui Ela inclusive Hoje conversando comigo A gente está Vendo a possibilidade De uma filial Em São Paulo Porque ela vende Muito pela internet E ela trabalha Com um misto De jovens Mulheres Mas também Mulheres de terceira idade Plus size Também Ela tem uma pegada Plus size Para as pessoas Fora do padrão E ela tem uma estética Para a periferia Ela faz as roupas Ela customiza Enfim Ela vai falar Do empreendimento dela Mas Uma pessoa importante Ela tem uma loja No centro de Recife Ela vende bastante E a máfia feminina Também foi Um dos empreendimentos Selecionados Para a gente Kelly querida Chega aí Aqui a negada Não para Não dorme No ponto não No próprio A China não Trabalha Essa aqui é Kelly Essa menina aqui É foda também Ela Ela é costureira Ela tem uma pegada E a irmã Já botou a mão E disse É minha Ela faz Assoz E disse Todas as minhas roupas Que faz a ela Essas blusas Essas saias Todos os assoz Mas assoz Quer dizer roupa Roupa de terreiro Todas as roupas De terreiro Do nosso terreiro E diversos outros terreiros Aqui de Pernambuco A responsável é ela Ela faz roupas belíssimas Faz ojar Faz pano da costa Pano de cabeça As saias As blusas O chocotum Enfim É uma figura Que tem uma loja Também Não é o nome da tua loja Atelier Achante É uma loja Também Que vende bastante Ela quase não tem tempo Para fazer mais E ela também Mora lá no Janga O atelier dela Fica no Janga E ela também Foi selecionada Nesse projeto Esse aqui também É outro preto Que também faz Guias, solares Contas Mojolões Brajais Ele é um Jovem de terreiro Deu baluáia Inclusive E ele confecciona Exatamente Esses símbolos Para o povo de terreiro Então se você É de um terreiro Dá para se iniciar Ou não necessariamente Mas quer ter Os adereços Quer ter a guia O mojolão Enfim Pode procurar Que ele está se Se fortalecendo Como empreendedor Nesse movimento Quem mais Você vem cá Querida Essa aqui é Jéssica Nossa filha também Jéssica Ciole Jéssica é cozinheira Ela tem uma marca também Chamada Tabuleiro da Preta É porque é foda Às vezes a gente não conhece Está cheio De talento Ao nosso lado Mas como a mídia Só produz Que preto Pobre Só faz merda Né Parece que só está Só está fazendo Confusão Nas periferias Não potencializa isso Ei meu velho Ei Estou falando aqui Uma coisa importante Se liga aí É porque o corpo Da gente O corpo da gente Não é só corpo Não é só dançar E dar um bigada não Também é consciência Também é mudar A realidade Da porra desse país Porque se não Oportunizar Essa galera aqui Quem é que vai Oportunizar Então se liga Porque a chave Aqui tem que rodar Então Jéssica Tem o tabuleiro da Preta Cozinheira Ela coloca Muitas vezes Aqui também Na barraca Junto com uma ingestina O empreendimento Dela também É a alimentação E a culinária Por fim A gente tem Que mais Uma ingestina Maíra Kare Vem cá Maíra Kare Essa é a minha filha Toda bagunçada Maíra Junto com a Eloise Cadê a Eloise Tá com duas crianças Por aí Aí Maíra tem O Maê É uma loja De moda praia E uma loja De bolsas De bag e ecológica Inclusive agora A última compra Venda que ela fez Tem mais de 500 3 mil bolsas Tô com vergonha de dizer Ela venceu uma concorrência E vendeu 3 mil bolsas Foi Corre Corre Danado Aqui É Em todo mercado Ela ficou Com uma concorrência De 3 mil bolsas Que ela vendeu Inclusive Parmupi Que é a associação Municipalista De Pernambuco O rolê dela O empreendimento dela Tá de cima Quem quiser um biquíni Bem massa E quem quiser uma bolsa Também Inclusive Sustentável Algum tecido mais sustentável Maê Moda praia Maê Eco bags Pode procurar Maíra aqui Tá na gente Oceate Essa aqui é a Marcela 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 Todo mundo conhece Alô Marcela Marcela também foi selecionada Marcela Ela é produtora Porque são vários nichos de negócio Marcela é produtora Produtora da banda dela mesmo E de outras bandas Ela também tem uma loja de De plantas naturais Coisa mais linda Vários jarrinhos É lá no Amaro Branco Se quiser presentear uma galera Um jarros massa É no Amaro Branco aí Então assim E tem outros empreendimentos Né Além de produtora Ela é transista também Ou seja Tem vários arranjos Que ela tá produzindo E foi uma das selecionadas também Quem mais Agora só Augustinho e Jorge Chega aí rasta Esse rasta aqui também foi selecionado Esse rasta tem uma Um arranjo Ele vende Ele vende açaí Ele vende peixe Ele vende camarão Ele mora na Ilha de Deus Ele vive articulado com os pescadores Lá da Ilha de Deus E ele faz o corre Do pescado Mas também do açaí Ajuda a gente aqui Também no Pão do Cultura E o empreendimento dele Também foi selecionado Porque Ele potencializa Quer dizer Ele pega lá O peixe O camarão O sorobô Lá na Ilha de Deus E ele faz entrega Nas casas Então quem quiser comprar Em vez de estar nesse mix Matheus Que é racista pra caralho E sofreu racismo Essa semana Minhas filhas sofreram Que depois eu falo sobre isso Vamos potencializar os pescadores Lá da Ilha de Deus A gente precisa entender também Que a gente tem que fortalecer O jolê dos pretos Dos pobres As vezes a gente vai fazer filha No mix Matheus E quer que o pescador E quer que o cozinheiro E quer que a A transista Tá ganhando com isso O nosso jolê Nada Vamos potencializar Vamos potencializar A nossa galera A periferia desse país A gente tem Jorge Jorge é uma vergonha só Viu minha gente Ele tem uma empresa Ele tem uma empresa Ele tem um arranjo Chamado Malangu E ele é de Malangu Ele é do Caboclo Malangu Malangu Ele faz tambores Esse cara faz cada ilum Ele faz conga Ele faz jambê Ele faz tambores Então você que é músico Que é percussionista Não quer babalorixar Tem seu terreiro Pode procurar esse cara aqui Olha aqui Levanta aqui pra galera ver Vai, vai, vai Ó, isso aqui é uma pegada linda E ele personaliza Ele bota Malungu Ele bota Ossum Ele bota Ele bota o que você quiser Ele faz personalizado Malangu Um outro empreendimento Que a gente Aprovou aí Nesse Nesse projeto Foi todo mundo, né? Aí tem Isabelle lá Primarina Tem essa preta aí Faz assim pra galera, ó Ela não tá aqui porque Ela tá Meio adoentada Tá com a febre um pouquinho Mas ela veio Ela é dancista Também Ela é do rolê Como cabineireira Ela é dancista Mas também faz Conchê Mas também Vende acarajé Porque é isso Cadê os empregos Pra negrada? E a gente tem que se virar Como pode E criar os arranjos Então galera Eu quero pedir desculpa Pela demora Mas é isso A gente é aqui Um ponto de cultura Que tá antenado Com a mudança social Por isso que eu sempre canto Eu sempre coloco Nossa música Está antenada Com a nossa realidade social E a nossa realidade social Ela requer mudança A gente também tem Bela Que é Essa casa aí do lado Quem mora aqui Da comunidade E a gente tem Marina Chega aqui Marina Sobe Marina é Salva de palmas Pra Marina Marina é crochê Menina Essa menina Faz cada coisa De crochê Tudo que vocês imaginarem De crochê Ela faz Ela vai pra Fenearte Ela participa De várias feiras Né Locais Nacionais Internacionais Ela vive Fazendo crochê Aí nesse terraço E produz tudo Roupa Cortina Mesa e banho Enfim Tudo Ela foi Um outro arranjo E a gente também Tem Zé Binato Que ele não veio Porque ele tá em Itamandaré É Mas é O lance dele é bike Ele tem um empreendimento De bike Conserta bike Ensina a consertar bike Ele estimula jovens A consertar bike Ou seja Você vai ser mecânico Você vai montar Uma mecânica Na sua casa E tem mais duas fotógrafas Também Lá do COC Que não puderam estar presentes Mas também estão No rolê Esse É esses Esse povo Todo aqui São Tecnologia de quebrada Salva E palma pra eles Galera Quem tá patrocinando Isso aqui A Embaixada do Reino Unido A Embaixada do Reino Unido Bateu aqui na nossa porta Mãe Bete A gente tá sabendo Que a senhora tem um game Contra os de fá Que a senhora tem um laboratório E a gente quer A gente precisa Apoiar projetos como o seu Porque o santo de casa Pra fazer milagre É foda É isso mesmo Quantos patrocinadores aqui De Pernambuco Bate na nossa porta Nenhum Aí chega uma galera Branca Do Reino Unido E diz A gente acredita no projeto De vocês E tá aí o resultado Essa é a seleção Essa negrada aqui Eles vão ter uma pequena bolsa Pra empreender Pra poder se locomover Muitos não moram Literalmente aqui E eles vão aprender A mexer com áudio Com vídeo Daniel vai falar melhor disso Bruno vai falar melhor disso Emmanuel Que faz parte da equipe A gente tem Nina Que é Nina Lacroix Ela tá recolhida Ela tá no terreiro Ela não pôde estar aqui hoje Porque ela tá Nesse momento de recolhimento Pra Oxalá Pra Oxalufan Mas ela foi uma pessoa Importantíssima Nesse projeto Ela escreveu o projeto Ela articulou o projeto comigo Uma figura que Que tá acima do A frente do seu tempo Porque entendeu Que se a gente não Potencializar Os arranjos Quem é que vai potencializar Os arranjos Dos nossos filhos Da nossa comunidade A gente vê muito O Porto Digital Né O Porto Mídia O César School Não sei o que O Recife O coração do Recife Antigo ali Uma potência Sem tecnologia Mas a antena dele Não tá virada Pros bancos Como esse aqui Porra Não tá virada A escola de tecnologia É 3 mil 4 mil reais Uma mensalidade E essa negrada Não tem condição De pagar 4 mil reais De pagar 4 mil reais Pra potencializar Seus arranjos Então eu quero agradecer A Embaixada do Reino Unido Por acreditar Na potência Que é a periferia Aqui de Olinda Por acreditar Por acreditar Por acreditar em Mãe Beto Por acreditar em Daniel Em mim Em Carol Em Alodê Em Jéssica Em Almi Em todos vocês Por acreditar que o banco Pode transformar a realidade Das pessoas Porque muitas vezes A gente só acredita Em instituições Que tá no centro Da cidade Ou que tá na área Dos bacanas Que tá em boa viagem Que tá nas graças Que tá nos aflitos Aquele complexo Cheio de vidro Mas Com a A janela Cheia de vidro Que parece que não é pra gente A gente não tem coragem Nem de entrar Muitas vezes Vem uma casa Como essa Num beco E não acredita A potência Que isso tem Obrigado André Você foi fundamental Irmã Por potencializar E entender Inclusive Que essas embaixadas Também tem Esse lado social E garantir Esse recurso Até porque Só existe o primeiro mundo Porque existe o segundo Existe o terceiro Existe tudo isso Então é importante Patrocinar de fato Esse projeto Para que a gente possa Minimizar O racismo estrutural Que existe no nosso país Carol, eu estou aqui agora Por favor Eu acho que A gente vai pedir Para cada pessoa Quem quiser Coisa de um minuto Porque aí a gente grava Que chama-se O afã O xixo O xixo do beco Um fala Um conversa Um coça-cabeça Um tomo uma cerveja Um beijo na boca Isso é um movimento Isso é um movimento Do divino Do divino Do beco Então assim Você é a primeira Viu Você é a primeira Vem cá Que você está vendendo Ali Você é a primeira É Meu projeto É isso E a tecnologia De quebrada Vai me ajudar Vai potencializar Por isso No máximo um minuto Bem rápido Eu trabalho com crochê Eu não tenho nicho fixo Eu trabalho com crochê em geral E com esse curso Eu desejo Aprender mais A me desenvolver Com a tecnologia Que é uma área Que eu não domino muito Me dei a cura e linha Que eu domino Mas não me dei tecnologia Não aconteceu Não aconteceu Então Essa é uma oportunidade De empreender E aprender mais Aprender mais Aprender meu negócio Eu sou Almir Sou do Adara Cozinha Festival Trabalho com comida E de comida Eu entendo Mas a parte da tecnologia É uma parte pra mim Que é muito complicada E meu projeto Com tecnologia De quebrada É isso Vai potencializar A minha comunicação Dentro da tecnologia Boa noite pessoal É muito difícil Falar de quando Going Back Porque ela me apresentou Muito bem Então eu gostaria Só de agradecer A todos vocês A toda a equipe Pela oportunidade Eu sou Juliane Do Florissiaia Trabalho com cosméticos naturais Planto, colho Faço esses cosméticos A intenção É estar com essas medicinas Pro corpo preto mesmo Para as comunidades Para as mãos Cuidando da mente Cuidando do corpo mesmo E tecnologia E tecnologia De quebrada Vai me ajudar A expandir mesmo Essas medicinas Com facilidade Vou estar usando As ferramentas tecnológicas Para garantir mesmo O funcionamento Da minha marca Que é essa intenção Boa noite gente Sou Carol Nascimento Vem a cabaça Comigo né E aí já trabalho Com tecnologias ancestrais Mas a tecnologia digital Me falta muito Então tecnologia de quebrada Vai me ajudar Com isso aí Estou muito feliz De fazer parte Tem o meu Instagram Que é Arroba Cabaca Ponto Saber Ancestral Se quiser seguir aí Acompanhar O trabalho E vamos simbol Oi gente E mãe Bete apresentou Tô bem Todo mundo Vai ser babado Falar né Eu sou Gabi Sou da marca feminina Trabalho com moda De baixo impacto né E o tecnologia de quebrada Vai me ajudar muito Com essa aceleração digital Pra melhorar As minhas vendas online E essa divulgação E também Reels e tudo Obrigada Olá Sou também Sou transista Do Amatranças 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 É um lugar Só aqui Muito obrigada Oi gente Eu sou Fui pessoal Eu sou o meu Fui pessoal do Chapak Pula Sou oficineira É bem importante Pra mim Participar no tecnologia de quebrada para potencializar esse meu projeto, chamar mais alunos para as minhas oficinas. Então, sigam lá no Instagram, arroba percussão por LV, acompanhem o meu trabalho e quero agradecer pela oportunidade. Oi, gente, boa noite. Meu nome é Marcela Souza, para quem não me conhece, eu sou da Maru Branco. Minha principal fonte de linda e meu empreendimento é a Voz, é o campo, eu produzo também e eu creio que esse projeto vai me ajudar em todos os aspectos do meu trabalho, porque a gente precisa se vender, a gente precisa ser vista, a gente precisa saber se comunicar. Então, é importante a gente estar ligado, estar ciente nas ferramentas que a gente vai poder usar, que estão aí para a gente e que a gente pode utilizar a nosso favor. É isso. Valeu, boa noite. Valeu, boa noite. Oi, boa noite. Meu nome é Jéssica Ciorgi. Meu empreendimento é o Tabuleiro da Preta. Se vocês puderem seguir aí, vou ver no Instagram, arroba tabuleiro da preta. Futuramente, vou estar fazendo o meu almoço, diretamente pelo meu Instagram do Tabuleiro. E tecnologia de integrada vai ajudar muito a instigar e funcionar o meu negócio. Obrigada, gratidão. Boa noite, boa noite. 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 um movimento psicológico, social e jurídico para pessoas que estão passando por situações de violência, tá certo, violência racial, violência de gênero, violência LGBTfóbica, tá certo, então é um projeto muito importante, é fundamental que todo mundo aqui divulgue, tá certo, se você conhece alguém que esteja passando por algo, entendeu, então o projeto é a GANJU, tá certo, procure aí no Instagram, é fundamental que vocês divulguem e repassem cada vez mais, tá certo. Boa noite a todos e a todas, meu nome é Cabureca Ete, eu sou jovem indígena, eu sou professor do módulo de empreendedorismo, é uma tecnologia de quebrada, onde a gente ensina não só empreendedorismo comum, que a gente vê aí nas escolas que são muito chatos, mas esse empreendedorismo decolonial, que é uma visão mais humana mesmo da coisa, e como funciona tanto para nós, povos indígenas, como para povos pretos, e indígenas esses, com coca ou sem coca, e também existem pessoas indígenas empreendedoras, então é importante falar isso aqui, e eu gostaria de agradecer bastante ao Reino Unido, gostaria de agradecer também a Mãe Beto, por esse projeto, que vai capacitar vários jovens a ter uma visão diferente do que é empreender, e uma visão diferente do que é tecnologia, que é passado para todos nós, que é uma coisa muito difícil, mas que a partir da tecnologia de quebrada, várias pessoas vão ter oportunidade, e vão poder crescer nesse meio. Muito obrigado a todos. A gente tem Emmanuel, a gente tem Daniel, por favor Daniel. Meu nome é Daniel, faço parte aqui do Podem Contra a Covid, obrigado, eu vou ser o professor do módulo de áudio, ensinar a galera a utilizar o áudio com inteligência artificial, produzir esporte, produzir vinheta, produzir vários tipos de conteúdos de áudio que podem potencializar os empreendimentos locais aí do Tecnologia de Quebrada, e é isso. Boa noite, gente, eu me chamo Emmanuel Alves, eu trabalho aqui no Ponto de Cultura a Covid-19 Brigada, com design gráfico para jogos, a gente está com esse projeto chamado Tecnologia de Quebrada, que é um projeto muito importante para a gente difundir conhecimento entre o nosso povo, é realmente, eu já falei isso e não canso de dizer porque se encaixa muito bem, é aprender a ler para ensinar os camaradas, a gente tanto aprende com quem está chegando no nosso projeto, quanto repassa, sabe, essa via de mão dupla é maravilhosa e é super importante. Conhecimento que fica retido se perde, a gente veio para passar conhecimento, certo? Rolê de patente é coisa de branco rico que quer concentrar dinheiro, ok? Então, é isso que eu tenho que dizer para vocês, sejam todos bem-vindos aqui na sambada, quem está vindo pela primeira vez, quem já vem desde mil anos atrás, certo? Estou muito feliz em estar em mais uma empreitada aqui com o Ponto de Cultura e com o Labcoco. Muito obrigado, Mãe Bete, por essa oportunidade, certo? Axé para todos nós. Obrigado, Manoel. Manoel, o jovem, vem aqui da nossa comunidade, ele é professor de design. Manoel é produtor fonográfico, é daqui, ó, dessa casa aqui, se formou aí na ESO. Trata da casa, minha gente. É a galera daqui do Beco, é a galera aqui da Barreira do Rosário, ele mora aqui. Ele mora em Bacaro ali, ó, deu uma quebrada foda e é professor de design aqui do nosso laboratório. A gente tem T. Krause, cadê T. Krause? T. Krause é programador, foi aluno daqui, hoje é professor. Ele fez o curso de biologia, fez mestrado e agora está indo para Paris. Ele está indo fazer doutorado em Paris e saiu aqui do laboratório. Muita gente não sabe o que a gente está produzindo, mas a gente está produzindo uma juventude que está se formando, que está se formando para poder voltar a esse conhecimento daqui. Todos são hoje professores daqui. Tiago, agora é meu filho, chega aí. Cadê? Qual é o nome dele? Camila, chega aí, Camila. E, e... Alain, Alain, se tu tiver por aí, chega aí, Alain. Vou no banheiro, né? Mas, enfim, galera, a gente tem um outro projeto aqui chamado Aganju. Aganju é um projeto, é um birô jurídico de acolhimento. A vítima de racismo, a vítima de homofobia, de transfobia. E eu quero colocar para vocês que a gente tem um birô aqui, através de uma emenda de Rob e o C, uma mulher trans, pronta, que também bateu na nossa porta e disse Mãe Beto, eu quero ajudar um pouco de um bigada. Ela conheceu Aganju, Aganju sem nada, e ela potencializou esse projeto. É bem da verdade que o recurso não chegou ainda, né? Como demora esse negócio? Mas, a ação, ela já está rolando. Então, eu quero chamar aqui, chega aqui para tu falar bem rapidinho, e Tiago Nago, que é um irmão, Tiago Nago também é advogado, também está no Aganju, está na OIT, a Organização Internacional do Trabalho, junto com Camila, eu não sei para onde Camila está agora. Cadê a doutora Camila? É, Camila agora está na... Qual é o nome do lugar? É, ela é poderosa, ela é de combate à tortura, a Americanismo Internacional, ela diplomata essa mulher, viu? Ela está aqui também, mora em Brasília agora, está trabalhando em Brasília, no combate à tortura, naqueles presídios que tortura, ela vai lá e enquadra o diretor do presídio. Ou seja, é, então assim, não é fraco não, minha gente. A gente tem uma série de extremidades aqui, da área jurídica, da área econômica, da área de tecnologia, agora a gente precisa acreditar na potência que as periferias são. Por favor, Tiago. Bom, boa noite, boa noite a todos, a todos, a todos. Dizer que, com muita alegria, viu, Mãe Bete, que como consultor da Organização Internacional do Trabalho, para o projeto Aure, venho assistir, né, a seleção, né, desses projetos maravilhosos voltados para a sustentabilidade, entre outras coisas, né, porque o nosso país, o nosso mundo precisa pensar em mais sustentabilidade. E dizer que projetos como esse tem que ser potencializados sim, e que podem contar conosco no projeto Aure, inclusive também, não só no projeto Aure, que vai ser potencializado desse ano, né, um dos projetos que foi selecionado por nós, né, no projeto Aure, que é um projeto feito em parceria, né, do Ministério Público do Trabalho, com o Escritório das Nações Unidas para o Projetos, a Organização Internacional do Trabalho, o Unicef e a Unaides, né. Então, nós, nesse ano, estaremos muito mais fortalecidos, digamos assim, e potencializando o projeto Aure, que é um projeto que é extremamente necessário, visto que o povo de, os próprios comunidades tradicionais, vem passando, sobretudo o povo de terreno, os povos periféricos também, vem passando por uma situação que precisa de uma atenção superlativa, né. Nós passamos aí por quatro anos de um governo racista, genocida, homofóbico, misógino, e que nós precisamos, através das nossas ações, a partir das comunidades, né, ditar a regra, né. A gente não pode mais aceitar o que está posto aí, né. Para mim, é até complicado falar do que está posto, né, porque eu pertenço ao organismo internacional, mas eu digo sim, nós precisamos questionar o que está posto, sobretudo no Brasil, no país que foi o último a abolir, né, a escravatura, né, que foi o país que mais manteve o nosso povo sobre a chibata, povos negros e povos indígenas. Então, nós, através do projeto Obranju, e esse projeto também, né, queremos apoiar o empreendedorismo, porque a Organização Internacional do Trabalho foi a primeira agência criada pela ONU, é a mais antiga, e é a que trata exatamente de questões relacionadas ao trabalho, inclusive porque, neste país, o nosso povo de matriz africana, o nosso povo preto foi introduzido nesse Brasil, sendo exatamente explorado nesse ambiente de trabalho, e nós continuamos, infelizmente, né, todos os anos, ano a ano, infelizmente, ainda encontrando muito trabalho escravo por aí. Então, eu quero, em nome do projeto Obranju, em nome da OIT, da Organização Internacional do Trabalho, do Sistema ONU, agradecer a oportunidade de estar aqui, né, presenciando mais uma realização do Rio de Janeiro e嚀ceu as pessoas. Isso traz aqui pela assistência de Português da Hongkіл espalda no Rio. Eita, que coisa linda, é muito legal pra mim, é muito lindo minha mãe, é muito lindo porque é difícil falar depois de Tiago, depois de Camila, assim tá Camila, Camila foi minha professora, a gente iniciou lá na faculdade de Direito Recife, falando sobre o sistema prisional, e Camila, ela deu uma aula sobre o sistema prisional, a gente discutiu com o Ministério Público sobre as pessoas que estavam encarceradas, e Camila tinha uma sensibilidade, e tem, continua tendo uma sensibilidade incrível, então, Tiago, estar do seu lado, dentro dessa trincheira de luta, é motivo de muito orgulho, e estar com o Indep, estar com o Chagian, dentro desse caminho, é muito lindo, porque é povo de terreiro, trazendo pra essa cidade, que a gente vai ocupar os espaços de poder, nenhum espaço vai ficar vazio, sem que a gente tenha oportunidade de falar, então, o Agonju, ele traz essa perspectiva, de cuidar das pessoas, cuidar das pessoas, cuidar das pessoas que sofrem violência, todos os dias, e dizer que essa violência aqui, nesse tempo, nessa cidade, ela não vai ter voz, porque quando se levantar, a gente vai se impor, se impor, se impor com a força de Xangô, se impor com a força de Oxum, se impor com as portas de todas as liabais, que fazem o Planoblé no Brasil, né? Então, eu agradeço a oportunidade, Maimete, por isso, e dizer que ninguém aqui está sozinho, nós estamos muito juntos, de verdade, e essa casa é um ponto de acolhimento, e de escuta muito afetiva de cada problema, de cada dor, que a gente vai estar usando os espaços jurídicos, né, como advogado, para disputar os espaços, também jurídicos, para o nosso povo, então, dizer que hoje é um motivo de muita alegria, Maimete, eu tenho muita honra e muito carinho de estar do seu lado, porque a senhora me ensina todo dia, o seu silêncio me ensina, quando a senhora não fala, me ensina, quando a senhora fala, a senhora estremece em todas as estruturas dessa cidade, Então, obrigado a todos, e a todas, e a todos que estão aqui, e estaremos juntos nessa caminhada de vida longa, esse projeto. Obrigado, Alain, muito obrigado, gente, desculpem a gente se alongar, mas é importante, vocês perceberam, é um projeto importante, onde traz uma negrada aí da periferia, e a gente precisa fortalecer essa negrada. A senhora chegou agora, perdeu tudo, estava vendo dali, não foi? Agora, para fechar, cadê a mestradinha? Érica Malunguinho, querida, pense numa mulher maravilhosa que eu amo. É para se fuder aqui, viu, esse beco aqui não é brinquedo não, viu? A negrada que estava aqui em cima, potência pura. Potência pura, a gente entendendo que as periferias desse país, onde mora, onde se localiza o povo negro, né, e a descendente, está produzindo, sabe, está trabalhando com os arranjos produtivos, está produzindo bastante, e o que a gente precisa, de fato, é de recurso para potencializar aí de tecnologia. E o ponto de cultura corpo de humigada, através da tecnologia de quebrada, e da embaixada do Pico Unido, está potencializando essa negrada. Axé, minha gente, axé! Para fechar toda essa conversa, eu quero mandar parabéns para uma mulher que eu amo, cadê ela? Mestre Ladina Gaboeira Angola, uma irmã querida que eu tenho. Mestre Ladina Gaboeira Angola, uma irmã querida que eu tenho.